O Amor É quem nos deixa assim Às vezes faz chorar e sorrir O Amor ensina o coração Saber dizer um sim ou não Saber amar é perdoar Dizer não a mim E sim a nós dois Deixar o coração se entregar Construir um grande amor Que resista ventos e temporais Que nos ensine a não olhar atrás Eu não vou Eu nunca vou dizer adeus Ao nosso amor De você cuidar Meu amor te dá Uma vida inteira pra nós dois Repousar meu coração sobre o teu Você nunca vai me ouvir dizer Eu jamais vou te dizer Ser adeus Saber amar é perdoar Dizer não a mim E sim a nós dois Deixar o coração se entregar Construir um grande amor Que resista ventos e temporais Que nos ensine a não olhar atrás Eu não vou Eu nunca vou dizer adeus Ao nosso amor De você cuidar Meu amor te dá Uma vida inteira pra nós dois Repousar meu coração sobre o teu Você nunca vai me ouvir dizer Eu jamais vou te dizer Dizer adeus Eu nunca vou dizer adeus Eu nunca vou dizer adeus Ao nosso amor De você cuidar De você cuidar Meu amor te dá Uma vida inteira pra nós dois Repousar meu coração sobre o teu Você nunca vai me ouvir dizer Eu jamais vou te dizer Dizer adeus 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 Dizer adeus